Platão Corujão! É 24 horas! 24 horas? Qualquer horário do dia da noite, quem quer comprar a gente tá aqui pra vender. 0800 55 55 21? É 24 horas. 24 horas pra você, século XXI, vou aumentar devagarinho assim pra você entender. E aqui tem garantia global. Que garante a troca expressa em caso de defeito, além de seguro quanto a roubo, furto e acidentes. Tem... a taxa de habilitação é financiada? Em 10 parcelas, pra teléfica celular ou pra BCP. Você na compra de qualquer aparelho, qualquer dia da noite, do horário, de manhã, à tarde, à noite. Faz o seguinte, tá ligado? É 0800 55 55 21? Comprou qualquer aparelho aqui? Ganhou um pager Memo Elite, alfanumérico, hein? E a entrega? É expressa na cidade de São Paulo e um pouquinho mais lerda no Brasil. Mas entrega no Brasil? Mas entrega nível Brasil. Puxa, que legal. Credenciada a teléfica celular online, cobre qualquer oferta da concorrência. E faz o valor normal em 3 vezes sem juros, ou no cartão, ou um cheque direto pra 15 de janeiro, ou se pagar a vista ainda tem um bônus de 5%. Vamos falar de oferta? Vamos. Qual é a oferta? Multitac, pra quem recebeu a cartinha da teléfica celular, olha que coisa linda. 539, já com bônus, hein? Já com bônus, tá? Também tem o palco pra teléfica, também tem o Samsung, que você não achar nenhum, a gente tem. E também tem o digital da teléfica, o Startac. E o Startac, deixa eu arrumar aqui pra ficar bonitinho. Também com pressão o Startac, hein? Tá com pressão? Tá com pressão? Mas a gente não vai falar, não. Bacanão! Bacanão. 6120. 6120 também com pressão, com bônus já. 473, vamos repetir, hein? 473. De segunda a sábado, das 9h às 19h, domingo, em horário especial, plantão Corujão, pra não acordar você. 0800, 555521, Serro Corá. 1013, Alto de Pinheiros. Rua Doutor Zucchi, em 1720. Santana. Ao lado da igreja, Staletti. Shopping Center Penha, segundo piso. No segundo piso, em frente à Pizza Hut. 0800. 555521. Durma bem. Liga já.